Bom dia, seja bem-vindo ao Minuto Domingo de hoje. Os voluntários de Braga precisam de 650 mil euros para viaturas. A grande manchete, o diário Domingo de hoje, remete para o estado obsoleto das viaturas de combate a incêndios dos bombeiros voluntários de Braga, que exige um investimento urgente. O presidente da instituição, Capitão Ferreira, revelou que a falta de meios já faz com que as outras corporações de bombeiros voluntários da região, só em casos extremos, peçam a ajuda de Braga. Ainda na cidade destacamos que o livro sobre os congregados enriquece a história de Braga. A obra à devoção de Nossa Senhora das Dores na Basílica dos Congregados, de Braga para o Mundo, da autoria de Rui Ferreira, vem marcar a história religiosa de Braga e a história social e artística da cidade. Fazemos ainda uma terceira chamada à primeira página para o IPCA, que arranca em Braga com mestrados profissionais. O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave apresentou ontem, em Braga, um conjunto de seis mestrados profissionais inovadores e integralmente pensados para responder às necessidades do mercado e da região, que têm como particularidade o facto de terem sido delineados em estreita colaboração com o Tecido Empresarial e de se destinarem à requalificação de profissionais no ativo. Finalmente, fazemos um destaque no desporto para Arturo Jorge, que reconhece ter um grupo de grande qualidade. O técnico do Sporting Clube de Braga mostra-se feliz por ter um plantel de jogadores muito ambicioso. Hoje temos ainda o suplemento de cultura, que destaca um pintor alemão apaixonado pelo alumínio. Tenha um ótimo dia e umas excelentes férias, se for esse o caso. Caso esteja a trabalhar, fique bem em nossa companhia. Até amanhã, se os quiser.